Vem conferir comigo as minhas comprinhas da Shein e cupom de desconto pra você economizar. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site da Shein, importações, comprinhas online, dicas e beleza. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa aquele super like nesse vídeo que me ajuda muito e aproveita e me segue também lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 e andressa.pro2. Fiz recentemente uma compra na Shein que me surpreendeu bastante, gostei muito das peças que chegaram, são bem diversificadas e o total da minha compra foi no valor de R$220,49. Então gente, pra você que tá desinformado, além de eu mostrar essas peças nesse vídeo, eu também explico bastante coisa, coisas importantes. Agora, as peças da Shein não são mais taxadas, ok? Pra você que tem medo de comprar e ser taxado, isso não existe mais, meu povo. Se você comprar até 50 dólares, mais ou menos, 250, 300 reais, você não paga imposto. Agora, na teoria, o imposto já é embutido no valor da compra, vou mostrar aqui pra vocês. Quando você clica em subtotal do produto, olha só o que acontece, deixa eu chegar bem pertinho. No subtotal do produto, a gente tem o valor da nossa compra e embaixo tá escrito ICMS de 37,48 e aqui tá subsídio do ICMS menos 37,48. O que que isso quer dizer? Esse seria o valor que a gente pagaria de imposto pelas nossas comprinhas, né? Pela compra que eu fiz. Porém, a Shein, como linda e maravilhosa, tá pagando esse imposto pra gente, ou seja, não estou pagando imposto. Então não tem risco mais do produto chegar aqui no Brasil e a gente receber aquelas taxas absurdas. Isso não existe mais. Então agora tudo isso tá bem mais tranquilo, tá? Então lembrando, até 250, 300 reais aí, você não tem mais essas taxas enormes e absurdas quando seu produto chega no Brasil. Chega de levar sustos. E muito bem, gente, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis produtos, tá? Um da Motif, dois da Daisy e outros aqui alguns acessórios aí pra vocês. O primeiro produtinho que eu comprei, gente, eu amei, assim, foi esse conjuntinho. É um colar e a corrente, vou mostrar a foto inicialmente. Olha que lindo, eu adorei. Com essa letra A, tá dando pra ver, tá focando? Eu achei bem lindo, estilo corrente. O valor dele é de R$17,90, tá? Ele tem do A ao Z, então você pode escolher aí a letrinha. Mas eu paguei nele, gente, muito barato. Eu paguei R$8,56. Vem embalado nesse saquinho e eu vou mostrar a qualidade pra vocês. Eu até gostei bastante. Olha só, eu não sei se preteia, se não, porque eu infelizmente ainda não usei. Então eu ainda não testei pra saber se vai mudar a coloração. Normalmente as coisas, assim, da Shein mudam essa coloração, essas coisas mais baratinhas. E olha só, essa aqui é a pulseirinha. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Eu achei ela bem bonita. Assim também é o colar dela, no mesmo estilo, é um conjunto, né? Ó, bem lindo. Eu adorei, gente. O colar dela é bem grandão também, nesse estilo corrente. Os dois são iguais, né? O link de todos os produtos, gente, vai estar na descrição do vídeo. Então é só vocês darem uma olhadinha. Mas ele veio com um defeito aqui, ó. Agora que eu vi. Ó, ele veio com uma pecinha. Parece que torta. Tá vendo? Dá pra ver no vídeo, será? Mas é um detalhe que eu acho que nem vai aparecer. Como vocês viram, eu consegui economizar muito nesse kit. E tudo isso graças ao ter utilizado pontos, cupom de desconto e um desconto extra que muita gente não sabe. O desconto extra é o código minha indicação que tá na tela agora pra vocês. Esse código te dá 10 reais de desconto extra em todas as suas compras no valor de 200 reais. Então ele é muito fácil de ser aplicado. Você vai em perfil, minha indicação, coloca esse código e durante 30 dias você recebe esse desconto extra, gente, de 10 reais. Então ele é muito bom, muito maravilhoso. Economizar 10 reais extra. E ele é extra porque sim, gente, você continua aplicando os pontos normal, cupom normal e esses 10 reais automáticos aí na sua compra. Então se você nunca utilizou, vai lá, utiliza e economiza muito mais. O próximo produto da compra foi este laço de cabelo. Estou aderindo à moda dos laços no cabelo. Achei bem lindo. Ele é no valor de 13 reais e 14 centavos e ele tem bastante coloração, tá? O link dele tá na descrição do vídeo. Gente, já usei e amei. Este aqui é o laço. Vou tentar mostrar assim pra ficar nessa parte branca pra vocês visualizarem. Mas ele é mais grandinho, eu não gosto daqueles laços fininhos. Sabe aqueles laços fininhos eu não curto. Então eu prefiro esses laços maiorzinhos, assim, mais grandinhos. E achei lindo, ó. Vem aqui, ó. Super grande, super fácil de abotoar. E fica lindérrimo no cabelo. Sério, tudo. Que laço perfeito. Eu amei o laço, tá? Eu paguei neste laço 7 reais e 27 centavos. Bem um conta também. Outro produtinho, um cinto, né? Comprei bastante acessórios nessa compra. Deixa eu mostrar primeiro aqui a imagem do cinto. Olha que cinto lindo. Ele é mais grandinho. Tem essa fivela bem bonita, pretinho básico com dourado. O valor dele é de 27,99. E eu paguei 24,94. Ele é de 90 centímetros. E olha isso, gente. Que lindo que é. Bem douradinho, né? Vem bastante furinho aqui. Ó, bem bacana. Bastante furinho. E ele é bem interessante porque ele passa por dentro do cinto. Olha só. Então você não precisa daquele negocinho. Sabe quando é por fora, assim? Que dê pra segurar? Não. Porque você passa, ó, por dentro. Ó. E ele fica perfeitinho. Super bem colocado. Eu adorei a qualidade desse cinto. Muito boa mesmo. Outro produtinho que eu comprei e que eu tô simplesmente amando. É, gente. Anelzinho da Motif. Esse anel, além de ser um arraso de lindo. Que qualidade. Eu já usei, já usei muito. Gente, o valor dele é 27,95. Eu não achei caro. Eu paguei 24,91, né? O valor dele é 27,95. Meu povo, que qualidade é essa? Olha isso. Espero que eu foque pra vocês verem a beleza. Olha isso. Olha isso, gente. Vou dar um zoom que eu sei que ele aparece nos detalhes. Olá. Olha isso, gente. Olha que anel perfeito. Vou colocar no dedo aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha esse anel com essa pedraria. Gente, e ele é todo, olha, contornadinho, ó. Olha que lindo que ele é. Em todos os aspectos, gente. Perfeito demais. Muito perfeito. Sinônimo de perfeição. Porém, gente, esse não é aqueles anéis abertos. Porque tem anéis abertos que daí você vai lá e, tipo, abre mais, fecha mais pra caber no tamanho do seu dedo. Este aqui não. Este aqui ele é fechadinho. Então, pra você que, às vezes, quer comprar um anel da Motif e não sabe o tamanho que são esses anéis, até porque eles não têm opções de tamanho, ele serve tamanho 17 no Brasil, tá? Então, os anéis da Motif fechadinhos servem tamanho 17 no Brasil, ok? Então, pra você que tá pensando em comprar, já saiba disso, gente. Qualidade dele é espetacular. Eu já usei ele diversas e diversas e diversas vezes e ele continua intacto, assim como todos os acessórios que eu já comprei da Motif. São, ó, perfeitos mesmo. E agora vamos para os dois últimos produtinhos da Daisy. Roupichas, uma saia e um cardigan. Vou começar com o cardigan. Deixa eu mostrar a foto primeiro, que daí vocês conseguem entender o que eu quis comprar, né? O primeiro cardigan, o primeiro cardigan, a primeira peça de roupa, né? O cardigan, ó, essa é a foto do produtinho da marca Daisy. Achei ele bem lindo, bem confortável. O valor dele é R$80,00 e eu paguei R$61,29. E eu peguei ele num tamanho PP, o menorzinho, tá? Mais um truquezinho, mais um segredinho para economizar é utilizar o cupom de desconto internacional que te dá 10% off nas suas compras, tá? O cupom é esse que tá na telinha Andressa Pro1Q2. 10% off, sem valor mínimo, em produtinhos internacionais. Ele só pode ser utilizado uma vez. Se você, por acaso, já usou ele, entra aqui no meu canal, gente, que tem vários vídeos de cupom de desconto aí, listinha de cupons para vocês aproveitarem. Mas, enfim, povo, eu ainda não usei o cardigan, tá? Já coloquei ele num cabide, mas eu amei a qualidade. Olha só que perfeito que ele é. O tecido é maravilhoso, gente, com essa golinha. Sério, o tecido, eu queria que vocês sentissem daí. A pontinha aqui é branquinha, né? Ó, bem gostoso o tecido. Um tecido que parece caneladinho. Muito, muito fofo mesmo. Né? Com essa golinha em V, que eu achei um charme. Essa marca Daisy é muito boa. Ó, o produto vem totalmente etiquetado, ó, com a marca. Tudo bem certinho as informações, tá vendo? Realmente, recomendo este cardiganzinho aqui da Daisy. Muito bom mesmo. Link tá na descrição. E utilizando os descontos que eu já dei pra vocês aqui durante o vídeo, ajuda bastante a deixar a peça bem mais barata. E agora, por último, eu comprei uma saia, saia longa. Pra quem me segue lá no meu Instagram, eu postei fotos usando essa saia. Eu já usei essa saia. E pra quem já me acompanha aqui, sabe que a gente tem um grupo de ofertas no Whats. O link tá na descrição do vídeo. Gente, esse grupo do Whats é muito bom. Porque eu posto cupom diário, ofertas diárias, melhores produtos, melhores descontos da Shen e da Shopee. E lá nesse grupo, eu postei a saia. Postei a foto da saia, de eu usando a saia. E postei o link dela já com cupom de desconto, já com promoções. Então, pra quem tá no grupo, já tá sabendo aí dessa saia. O link, gente, do grupo tá na descrição e também tem o meu contato aqui. Caso você tenha alguma dúvida e quer ajuda, me manda uma mensagem lá que eu vou ajudar sempre que possível. Mas a saia é essa aqui. É a primeira vez que eu ousei usar uma saia longa, tá? É muito linda. O valor dela é R$104,95. Ela é mais carinha. Peguei ela no tamanho M, até pra passar no quadril. Meu quadril é 100 centímetros. Então, acabei pegando o tamanho M pra passar. Vou deixar a foto minha usando aqui pra vocês. Gente, ela é linda demais. Não me arrependi de ter comprado uma saia longa, tá? Eu adorei como ela ficou no corpo. Essa aqui é a saia. O preto, ele é bem difícil de mostrar. Mas eu vou tentar mostrar bem os detalhes dela. Então, aqui na parte de cima, ele tem um elástico. Aí, ó, clareou bem, né? Dá pra vocês enxergarem. Tem um elástico que ajuda bastante a dar forma, ficar bem assim, turadinho. E ela é toda assim, olha. Tá vendo com esses risquinhos? Então, ela dá um volume bem legal, assim, dá um caimento legal pra peça. Olha que linda. Olha que maravilhosa, gente. No corpo, eu amei. E eu usei junto com o cintinho douradinho. Com o cardigan, ela também combina. Infelizmente, não acabei colocando foto, postando foto com o cardigan. Mas também fica bem lindinho. E é isso, gente. Comenta aqui o que você achou, se você gostou das peças ou não. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa aquele super like nesse vídeo. Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho. Aproveita e me segue também lá nas minhas outras redes sociais. Andressa.pro1 e Andressa.pro2 Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus